oi gente tudo bem hoje é mais um vídeo para o canal brincando com os nossos gatinhos gente hoje nós temos que achar um nome para esses gatinhos esses gatinhos são minha manga o nome é esse aqui ó esse que o nome dele que esse aqui é o meu esse aqui é o da Clara ele tem o amor sobre o carinho dele ele tem a carinha pintadinha e o nome dele é Mindal quer ser meu Carla o teu quer ser meu vem cá vem ele está com joias vamos colocar a gente coloca tudo ai que fofinho oi 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 não deixa ele caminhar ele vai essa um vai desbravar um tesouro ele conversa que lindo olha ele dormindo como que é o meu nariz que lindo né ai que fofo meu Deus filho o meu gato é em cima dessa cara esse gato eu não gostei não é muito tenho que o folgado e moque seco eu vou teổ maisrou ui e acho que eu vou te morrer eu e esse foto no minha cara não é meu gato ele já ficou comigo aqui na minha mão e ó esse é o mcgachمل já fez gente Ficou aqui atrás da minha nuca, ó Eu vou fazer ele de tabicelo Ai, que tabicelo fofo Ai, que fofura Muita fofura, no momento fofura no canal Deixa eu fazer mais vinho Esse aqui tá na minha cabeça O meu, ó, fazendo fofinho no meu Vou fazer fofinho no meu Eu quero fazer fofinho num também, mamãe Tá, aqui eu vou pra jovem Ai, vou fazer fofinho nele Vou fazer, ó, mandei o pezinho dele Que churé que você tem Você tem que lavar seus pés pra apanhar tal cor Eles são bebês de gatinhos Eles não podem lavar o pezinho Senão eles crescem Os meus filhos são muito limpinhos, fala aqui E, ó, o bafinho O bafinho de gatinho, agora é bafinho Ai, que gostoso, mãe É muito fofo Viu, pessoal, como eles cresceram da última vez? Olha, deixa a última vez, ó Eles abriam mais um homem E, ó, parece que eles fizeram raça E, ó, gente, é muito raro Dessa vez não nasceu nenhum gatinho pretinho igual ela Só esse E puxou um antigo pai Que era a beijinha Puxou ele Ai, meu Deus do céu Oi, que delícia Oi, esse aqui, agora esse aqui é meu Eu sou dona dele, tá cuidando de mim É um gato que cuida A dona gostou de mim Não, mãe Não, mãe, tem um fugindo, tem um fugindo Eles são fugindo? Ai, que lindo Ai, que lindo Ai, que lindo Ai, que lindo Gente, olha, para lá Olha, olha esse gato Que lindo os pezinhos dele Ai, que fofinho Ai, que fofinho Eles são muito fofinho Olha aqui, ó É um, é meio travesseirinho Eu sabia muito travesseirinho, né? Ai, esse aqui de forgadão Forgadão Solta um som Mas eu acho que todos vêm pra mim Abandonaram vocês Ó, mamãe, tô com ciúme de você Que é o gato Essa aí é a minha mãe Vai com a sua mãe Não, filha Eles vão comigo Porque eu sou mais velha Pegue nós no colo, mamãe Daí eles ficam inseguros Daí por isso que eles gostam de vir no ponto mais alto Pra enxergar tudo Que eles são pequenos, né? Pegue nós no colo Meu Deus do céu Faz a cola da mamãe Pra tanto, isso Meu Deus do céu Ai, devem te achar a mamãe Olha o passarinho Tá cantando Olha lá Tem um passarinho lá, mamãe Que lindo Vou descer O meu já veio Olha só, meu gato Eu sou a dona do gato Mãe toda com a mamãe Que lindo A mamãe gosta deles A mamãe quer ir deles Meu Deus Vamos dormir um sono agora? Eu não canso de olhar os gatinhos, mamãe Eles são muito lindos Mamãe? Acorde, peruçosa Acordei, acordei Acabei dormindo só não Nossa Olha pessoal As vezes dormindo os gatinhos mamando e eu comendo petangas Pessoal, olha que lindos que estão Vou para os mentais Vamos ver como ela tá? Hum Tá bem docinho Pessoal, minhas filhas dormiram Os gatinhos estão mamando Porque eles estão com muita foca Pessoal, vocês gostaram? Vocês gostaram? Eu quero ver o canal Porque eles acabaram gostando E aí ...